Você já pensou que nem os animais estão escapando da onda da internet? Muitos deles se tornam celebridades, e acabam tendo uma foto girando o mundo todo. Vamos ver quais são eles. Vem comigo! Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. As fotos de cães e gatos fofos sem dúvida fazem o maior sucesso na internet, mas é muito comum, elas perderem, para encontros inusitados. Sabe aquela foto que um leão abraça o homem? Sim, desse tipo de encontro que estamos falando. Normalmente, são flagras que rendem muitos cliques, pois as pessoas gostam de ver esse lado bom de um animal selvagem. Uma foto de um abraço amigo entre leão e homem só perde para os animais ao lado dos bebês. Neste caso é muita fofura junta, e acaba se tornando irresistível. São muitos os registros que os pais fazem da convivência dos filhos, com os animais de estimação, e as compartilham na internet. Em muitas delas, os animais aparecem engraçados, imitam, ou tentando ficar ao máximo próximo do bebê. Eles dividem o sucesso de tanta fofura com as crianças. Os animais estão tão em alta, que segundo uma pesquisa do Facebook, 83 milhões de contas na rede seriam falsas. Sendo que 23 milhões são de não humanos, muitas, foram feitas para animais de estimação. Segundo uma pesquisa, de cada 10 animais de estimação, um teve um perfil feito pelo dono em uma mídia social. A preferida é o Facebook. O mais legal é que eles ganham muitos fãs pelo mundo. No Twitter quem está batendo todos os recordes é o gato Socamillion. A sua conta atingiu mais de um milhão de seguidores, que curtem descobrir o que o gatinho está tweetando. Esse gato tem uma história bem legal. Ele foi encontrado pelo milionário Jason Scott abandonado em uma estação de metrô de Boston. Do abandono para o estrelato, como o gato mais popular do Twitter. Também no Twitter, outro destaque é uma cobra do zoológico Dubronx. Ela conseguiu superar a marca de 200 mil seguidores. E conta para eles como conseguir sobreviver na cidade. A cobra é bem humorada e faz muito sucesso, mas não é de twittar muito. Ela costuma interagir com os seus seguidores e também joga um veneno na vida das celebridades. O Comus Kihel também tem os seus seguidores no Twitter e já chegou a 100 mil seguidores. Ele é curto e grosso nas suas mensagens, aliás, que ele gosta muito de fazer, já superaram 11 mil e com isso, ele vai ganhando sempre mais e mais seguidores. Tem espaço também para um gatinho engraçado de tão temperamental. Estamos falando do show pet Lagerfeld. Ele se descreve dizendo que é famoso, lindo, e muito mimado e claro, fashionista. O gatinho na verdade é filho de uma celebridade. O seu dono é Carol Lagerfeld, o grande estilista da Chanel. Os seguidores do Bichinho Mimado já superaram 22 mil. O que chama atenção nas suas postagens é o tom irônico, hora de debochado e claro, ele aborda tudo sobre o mundo da moda. E aí, o que está achando? Um animal mais fofo que o outro, não é mesmo? Me conte algo que chamou sua atenção, ou a sugestão de um tema para os próximos vídeos. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos continuar. Tem mais gato no Twitter, o famoso, Romeu, o gato, considerado uma celebridade das redes sociais. Com os seus mais de 16 mil seguidores, está sempre trabalhando para arrecadar dinheiro para obras de caridade. Todas elas voltadas para ajudar os animais. Ele tem posts que fazem reflexão sobre o mundo animal, e se mostra sempre muito feliz pelos resultados obtidos com sua obra de caridade. No Twitter, para fechar os animais engraçados da internet, temos uma cachorrinha muito fofa, a Cadela Maggie My. Mas, ela não está sozinha, ela divide o espaço com o seu amigo Rusty. Ambos são da raça Bóder Terrier, e tem donos famosos, o tenista Andy Murray com sua esposa, Kim Sears. A dupla tem mais de 15 mil seguidores e eles não decepcionam os seus seguidores, estão sempre postando fotos e textos. Falando um pouco de vídeo agora, o animal mais popular do YouTube é Maru, um gatinho. Ele faz parte do canal Mugu Mugu, e o seu lazer, preferido é ficar dentro de uma caixa de papelão. Seus vídeos já chegaram a ser visualizados por mais de 180 milhões de pessoas e o mais famoso deles é o Maru. Maru divide o sucesso no YouTube com outros gatinhos, Sassi e Casey, que fazem parte do canal Tecateariz. Já são mais de 50 mil pessoas inscritas para acompanhá-los no canal e ver suas aventuras. No Facebook o cachorro Boo é o que tem mais seguidores, mais de 6 milhões. Ela adora postar fotos suas e de seu amigo Bunny. Uma foto de Boo chega a receber mais de 50 mil curtidas. E ele ficou tão famoso que teve um livro seu publicado. O filho do dono do Facebook também é bem famoso. Bish, o cão de Zuckerberg e de Priscila, sua esposa, tem uma página com mais de um milhão de curtidas. Ele mostra suas fotos se divertindo na Califórnia. Os gatos também marcam presença no Facebook. O mais famoso de todos é o professor Mil Vintons PHD. Ele tem mais de 100 mil fãs que acompanham e curtem de montão os seus posts. Não poderíamos falar de animais engraçados na internet, e que fazem sucesso nas redes sociais sem citar o Cooper, fotografer cat, assim que ele se apresenta. Superando mais de 100 mil seguidores, o gato de 6 anos vive nos Estados Unidos, em Seattle. Toda semana ele faz fotos de pessoas, objetos e tudo mais. Sempre do ponto de vista do gato. Os animais podem ser bem engraçados quando as imagens dos bichinhos fazendo graça vão parar na internet e viram hit. E então, já pensou nisso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!